Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre algumas ferramentas de organização e a minha experiência com cada uma delas. Bom, as ferramentas de organização elas servem para que a gente consiga organizar a nossa rotina, organizar o nosso dia a dia, anotar eventos importantes, atividades, trabalhos ou coisas que a gente precisa fazer na nossa vida de forma que essas informações não precisem ficar no nosso cérebro. porque eventualmente a gente pode acabar esquecendo. A minha história com ferramentas de organização é antiga. Desde que eu era criança minha mãe colocava uma agenda, que a gente chamava de diário, na nossa mochila e lá a gente ou o responsável pela classe anotava atividades, eventos importantes, coisas do tipo. Aí quando eu cresci eu mantive esse ar, porque eu sempre gostei de ter tudo organizado. E aí no ensino médio eu peguei e comecei a levar mais a sério as ferramentas de organização, porque me ajudava muito nos estudos. E foi aí então que eu ganhei essa agenda, que me ajudou muito. Eu tenho essa agenda desde 2012, mais ou menos, 2012, 2013. E aqui eu anotava atividades, seminários, trabalhos, dados importantes, eventos, aniversários ou novos. E eu sabia que eu conseguia ter aqui todas as informações importantes. Eu não me preocupava que eu poderia esquecer, porque eu tinha anotado. E aí eu usei essa agenda, ela me ajudou muito no ensino médio, me ajudou muito na faculdade, porque eu não fazia nela anotações do meu dia todo. Eu só anotava eventos pontuais. Eu só anotava coisas pontuais, coisas importantes. Então eu acabava não ocupando todo o espaço da agenda e não achava necessário contra a outra, já que eu tinha espaço nessa. E aí então, em 2018, 2019, foi aí que eu comecei a utilizar o Planner. O Planner, eu encontrei nele os benefícios da agenda, que é ter todas as minhas datas importantes, trabalhos, coisas que fossem importantes ou relevantes para mim anotar. Só que com alguns bônus a mais. Por exemplo, no Planner eu comecei a fazer anotações financeiras, eu comecei a ter notas, eu comecei a ter algumas coisinhas que eu não costumava fazer ou ter na agenda. E foi aí que eu comecei a anotar as minhas atividades diárias, desde de manhã até de noite. Lá eu tinha tudo o que eu precisava fazer e no final do dia eu dava um check, eu passava um marcador de texto para dizer que eu cumpri aquela atividade. Apesar que eu gostar muito do Planner e da funcionalidade que ele me trazia, em 2019, a minha irmã me apresentou o Bullet Journal. E eu, como gosto de umas coisinhas bem foquinhas e criativas, eu acabei me apaixonando pelo Bullet Journal. Porque ele é personalizável, apesar da gente costumar ver o Bullet Journal como algo muito decorado, muito bonito, não necessariamente você precisa dominar a arte de desenhar ou de pintar ou algo do tipo para ter um Bullet Journal. Você pode usar ele da forma mais simples possível, porque ele foi feito para ser um método de organização prático e um método de organização personalizável, para que você conseguisse colocar ali todas as suas necessidades. Por exemplo, no meu Bullet Journal, eu decidi colocar metas anuais, porque ali eu teria na minha mão todas as minhas metas para durante o ano ficar sempre olhando e não esquecer o que eu tinha me proposto a fazer. Também coloquei no Bullet Journal o controle de hábitos, que foi o que me ajudou a desenvolver melhor alguns hábitos que eu estava querendo introduzir na minha rotina. Eu tenho um vídeo falando sobre hábitos aqui no canal, eu vou deixar o link na descrição e também nos cards linkados para quem quiser assistir. Lá eu também falo um pouquinho do controle de hábitos. Então, foi uma coisa que eu coloquei no meu Bullet Journal, outra coisa foi controle de horário de estudo. Eu colocava horas de estudo, quantas questões eu tinha feito, eu colocava tudo no meu Bullet Journal. E essa foi a vantagem que eu encontrei no Bullet Journal. Por ele ser personalizável, eu acabava colocando e podendo colocar tudo o que eu fizesse. Coloquei controle de filmes que eu assisti no ano, séries que eu assisti, livros que eu queria ler e também os que eu li. E aqui eu tinha tudo anotado. E eu sempre sabia que eu podia voltar ali para poder ver os livros que eu queria ler. Eu deixava tudo certinho. Então, por ser um método personalizável, eu me adaptei muito bem. E apesar de amar o Bullet Journal, eu usei ele aliado ao Planner. Porque era a primeira vez que eu estava usando o Bullet Journal, então eu estava me adaptando aí. E também eu percebi, com o passar do tempo, que algumas atividades eu preferia ter anotado no Planner, como coisa de estudo, e outras eu preferia ter anotado no Bullet Journal. Resumindo, você pode usar mais de um método de organização para se organizar. O importante é você fazer algo que se adapte à sua rotina, algo que você goste e que você veja que está funcionando para você. Então, eu usei os dois juntos no ano de 2020. Porém, no ano de 2021, como não estou saindo muito de casa, eu também não estou tendo muitos a fazeres, assim, eu decidi usar uma ferramenta diferente. Eu tenho usado o Google Agenda. Lá, eu encontrei uma forma de ter todas as minhas atividades listadas em agenda. Ele tem o benefício de me enviar notificações quando eu preciso. E para me lembrar de alguma atividade que eu precise realizar, algum compromisso que eu precise fazer. Então, eu acabei optando, esse ano de 2021, por usar o Google Agenda. Até porque, nesse ano de 2021, eu não estava tendo muitas atividades e não achei que seria necessário comprar um Planner novo. Então, eu decidi me ater a uma ferramenta digital. Mas eu, particularmente, tenho um carinho especial pelo Anaora. Então, sim, eu pretendo voltar ao Bullet Journal, mas usar aliado a outras ferramentas, como eu já usei anteriormente. Tem algumas pessoas que costumam utilizar algumas outras ferramentas digitais. Ou, por exemplo, o Trello, ou também o Notion. Mas eu não tenho muita experiência com essas ferramentas. Eu até quero experimentar para ver se eu consigo me adaptar e se funciona bem na minha rotina. Mas, particularmente, não tenho experiência ainda com essas ferramentas. Se você é uma pessoa mais digital, eu recomendo que você tente o Google Agenda, porque lá você consegue colocar as suas agendas. ou até pesquise mais e veja sobre o Trello ou sobre o Notion. E se você é uma pessoa mais analógica, uma pessoa que gosta do papel, gosta de escrever, você pode tentar o Bullet Journal ou o Planner. Se você quer algo mais personalizável, se você é uma pessoa que tem algumas necessidades específicas, ou também sente que algumas ferramentas do Planner não funcionam, não servem para você, você pode utilizar o Bullet Journal. Mas, se você é uma pessoa que acha que o Planner vai satisfazer as suas necessidades e que você não precisa de algo personalizável ou não quer, você pode utilizar o Planner muito bem, que vai funcionar muito bem para você. É aquela coisa, você vai experimentar, vai ver o que funciona para você. Pode ser que algo que funcionou para mim não funcione para você, ou algo que funcionou para você não funcione para mim. Mas é a questão de experiência. Então, você utiliza, vê se funciona, talvez não funcione dessa forma, funcione de outra, e aí você vai encontrar a ferramenta que mais funciona para você. Espero que tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo se você usa alguma dessas ferramentas de organização e se elas têm funcionado para você. Não se esquece de curtir o vídeo se você gostou, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificação para que você possa receber as notificações dos vídeos. Então é isso, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!